Olá, bom dia. Ministério da Saúde deve divulgar hoje as orientações para vacinação de crianças de 5 a 11 anos. Especialistas discutiram tema em audiência aqui em Brasília. Mais de 99 mil pessoas participaram da consulta pública sobre a imunização infantil. Anatel cria prefixo de identificação para empresas de serviços de telemarketing. Consumidor terá mais facilidade para identificar ou bloquear chamadas. Ministério das Comunicações começa 2022 se preparando para a expansão digital com a chegada do 5G no país. O Brasil em dia desta quarta-feira, 5 de janeiro, já está no ar. O Ministério da Saúde deve divulgar nesta quarta-feira a decisão sobre a vacinação de crianças de 5 a 11 anos. Quem tem mais detalhes é o repórter Glauco de Queiroz. Oi, Glauco, bom dia para você. Oi, Luciana, bom dia para você e bom dia a todos. Olha, isso mesmo, essa decisão vai estar em um documento da Secretaria Extraordinária de Enfrentamento à Covid. Ele vai trazer o resultado de uma consulta pública feita pelo Ministério da Saúde, que teve a participação de mais de 99 mil pessoas. A maioria se posicionou contra a obrigatoriedade da vacinação e da prescrição médica no ato de vacinar e a favor de se priorizar as crianças com comorbidades. Também fez parte desse processo uma audiência pública ocorrida ontem aqui em Brasília. Ao todo, 18 especialistas e representantes de entidades participaram do debate que durou cerca de cinco horas e cada um fez considerações sobre o tema e respondeu às perguntas enviadas pela população. Confira mais detalhes sobre esse assunto na reportagem de Luana Karen. A representante da Organização Pan-Americana de Saúde lembrou que 39 países europeus e 14 latino-americanos já autorizaram ou iniciaram a vacinação contra a Covid-19 em menores de 12 anos de idade. Ela defendeu que a decisão sobre a imunização de crianças leve em conta o contexto epidemiológico e o acesso global às vacinas. O acesso à vacina com outras medidas de saúde pública é muito importante para assim acabar com a pandemia. Até o momento, no Brasil, a única vacina aprovada pela Anvisa para uso em crianças é a da Pfizer. A representante da farmacêutica apresentou dados que indicam a gravidade da Covid-19 em crianças. Embora a taxa de mortalidade por Covid-19 em crianças seja substancialmente menor do que em adultos, houve um número maior, muito maior de óbitos por síndrome respiratória por Covid nessa faixa etária do que síndrome respiratória grave por outros tipos de vírus respiratórios. Mas houve também opiniões contrárias. Este médico imunologista, indicado pela Comissão de Constituição e Justiça da Câmara dos Deputados, afirmou que a cepa Ômicron do coronavírus, já predominante em várias partes do mundo, tem severidade mínima e provoca casos leves, não justificando a vacinação em crianças. Já tem estudo mostrando que ela gera imunidade contra, inclusive, a cepa Delta. Então, é uma cepa que não está causando o grande problema dessa epidemia, além do pânico que é gerado. Segundo o Ministério da Saúde, desde o início da pandemia, 311 crianças com idade entre 5 e 11 anos morreram por síndrome respiratória aguda grave em decorrência da Covid-19, o que representa 0,05% do total de mortes pela doença no país. Em 2021, a Covid-19 foi a segunda maior causa de mortes em crianças nesta faixa etária. O representante da Sociedade Brasileira de Pediatria afirmou ser um erro desconsiderar a relevância dos impactos da Covid-19 em crianças. De acordo com o médico, os casos de miocardite, uma inflamação que afeta o músculo cardíaco, em crianças que tomaram a vacina, é muito menor que os casos de miocardite em crianças que não tomaram a vacina e contraíram a Covid-19. 11 casos em mais de 8 milhões de crianças vacinadas, todos eles, importante dizer, de evolução clínica favorável, diferente dos casos que eu tive a oportunidade de acompanhar de miocardite pela Covid-19. A segurança do imunizante também foi bastante questionada por outro médico, um neurocirurgião também indicado pela Comissão de Constituição e Justiça da Câmara dos Deputados. É a métrica do medo, é a métrica da ansiedade. Segurança vem primeiro do que eficácia. Se um produto não tem segurança, ele não pode ser aplicado em humanos. Durante a audiência pública, a população pôde participar por meio do WhatsApp. Foram recebidas mais de 9 mil manifestações e algumas foram respondidas pelos participantes. Além da audiência, uma consulta pública ouviu a opinião de brasileiros sobre a vacinação em crianças. O Ministério da Saúde antecipou dados da consulta, que deve ter o resultado final divulgado apenas nesta quarta-feira. Segundo a pasta, mais de 99 mil pessoas participaram. A maioria foi favorável à vacinação não obrigatória e contra a exigência de receita médica para imunizar crianças de 5 a 11 anos de idade. O Ministério propôs um cronograma de vacinação de crianças e afirmou que os imunizantes específicos para este público devem começar a chegar ao país no próximo dia 10. Reiteramos, o Ministério da Saúde está diuturnamente monitorando a evolução da pandemia, bem como a aplicação dos imunizantes pelo mundo, a fim de constantemente informarmos à sociedade brasileira não apenas dos benefícios, mas também dos riscos potenciais que tais medidas possam envolver. Os médicos do presidente Jair Bolsonaro descartaram a necessidade de cirurgia. Ele segue hospitalizado em São Paulo. Dimas Soude traz as informações para a gente ao vivo, direto da capital paulista. Bom dia, Dimas. Oi, bom dia, Luciana. Bom dia para todo mundo. Olha, de acordo com o último boletim médico divulgado ontem à noite, o presidente Jair Bolsonaro evoluiu com boa aceitação da dieta líquida e, por isso, a sonda nasogástrica foi retirada. A nota diz ainda que o trato digestivo tem sinais de recuperação. O presidente Jair Bolsonaro está internado aqui no Hospital Vila Nova Estar, que fica na zona sul da capital paulista, desde a madrugada de domingo para segunda-feira. O quadro é de obstrução intestinal e, segundo informações divulgadas também ontem, só que mais cedo, a suboclusão intestinal já se desfez e, por isso, não há mais necessidade de cirurgia. Apesar da melhora, o presidente continua internado e ainda sem previsão de alta. Luciana. Muito obrigada pelas informações. Pessoas com deficiência e motoristas profissionais, como taxistas e motoristas de aplicativos, continuam isentos de pagar o IPI, imposto sobre produtos industrializados, na compra de um novo veículo. A prorrogação da isenção do IPI foi sancionada pelo presidente Jair Bolsonaro e vale até o final de 2026. O preço máximo do automóvel, que antes era de 140 mil reais, agora é de 200 mil reais. E, a partir deste ano, a novidade é que as pessoas com deficiência auditiva também são contempladas pela lei, além de pessoas com deficiência física, visual, mental e autistas. No ano passado, o Ministério das Comunicações promoveu várias ações para expandir a inclusão digital e o marco da conectividade foi a chegada da internet 5G no país, que teve a primeira ligação por meio do sistema, feita entre o presidente Jair Bolsonaro e o ministro das Comunicações, Fábio Faria. Estamos fazendo, presidente, a primeira ligação do Brasil de 5G e o Standalone. Isso vai ser uma marca histórica. Faremos o máximo do possível e até mesmo o impossível para conseguirmos adquirir essa tecnologia que terá um reflexo em toda a sociedade brasileira. Esta conversa entre o presidente Bolsonaro e o ministro das Comunicações, Fábio Faria, marcou a primeira conexão via 5G Standalone no país, em abril de 2021. A internet mais rápida e estável está sendo implantada para melhorar a vida dos brasileiros no meio rural e nas cidades. E o leilão do 5G, considerado o maior leilão de radiofrequências da América Latina, está entre os principais feitos do Ministério das Comunicações em 2021. É o maior leilão de telecomunicações do mundo de venda de frequências de faixas e é o primeiro país, o Brasil será o primeiro país a ter o 5G operando, o 5G funcionando. Das faixas de radiofrequência disponibilizadas, 85% foram arrematadas por 47 bilhões de reais, 5 bilhões a mais que o preço mínimo estipulado pelo governo federal. Deste valor, quase 40 bilhões de reais serão revertidos em investimentos em conectividade. O programa Internet Brasil instalou 15 mil pontos de internet para atender principalmente a rede pública de ensino e a expansão continua. No Norte Conectado, cabos de fibra ótica chegaram ao primeiro trecho planejado, beneficiando 9 milhões de pessoas. No Nordeste Conectado, para a inclusão digital, comunidades foram contempladas com computadores e cursos de capacitação. E a internet chegou também a 19 cidades da região. Entra aqui no Wi-Fi, aqui você escolhe o Wi-Fi Brasil, coloca o seu e-mail, aqui é o sinal cheio e você pode se conectar e usar a internet gratuita e limitada. Em 2021, um total de 196 municípios já contam com conectividade em órgãos públicos. Além disso, o Ministério das Comunicações lançou outros programas, como o Digitaliza Brasil, para expandir a TV digital para mais de 1.600 cidades e simplificou o processo de rádio difusão, onde 800 emissoras de rádio migraram da faixa M para a FM. E sabe aquelas ligações oferecendo produtos ou serviços que você não atenderia se soubesse que era de telemarketing? Elas serão identificadas por um código, permitindo que o consumidor possa escolher entre atender ou recusar a chamada. O Thalisson mostra no celular a quantidade de chamadas recusadas só em um dia. Ele conta que diariamente empresas insistem em oferecer produtos indesejados ou perturbam em horários inconvenientes. Não tem horário não, até de madrugada já recebi mensagem indesejada me oferecendo produtos ou fazendo cobrança de terceiros. O Flávio também reclama e diz que a quantidade de ligações indesejadas chega a atrapalhar o rendimento no trabalho. Muitas vezes a gente está em reunião, atende um telefone achando que é uma urgência e quando você vai ver é atendimento de telemarketing. A partir de 2022, os brasileiros não serão mais surpreendidos por ligações indesejadas. Isso porque a Agência Nacional de Telecomunicações, a Anatel, criou um código de identificação para os serviços de telemarketing ativo, o 0303. O prazo para a implementação é de 90 dias para as prestadoras de telefonia móvel e de 180 dias para as operadoras de telefonia fixa. Empresas que solicitam doação e as que fazem cobrança foram consideradas exceções e não precisarão fazer uso do código. As chamadas de telemarketing têm se tornado cada vez mais abusivas. São chamadas que ainda que você bloqueie, vem com outro número. Ainda que você bloqueie, é originada por um robocall. Ou seja, momento totalmente de desrespeito ao consumidor brasileiro. As operadoras deverão realizar o bloqueio preventivo desse tipo de chamada a pedido do consumidor. A Senacom vai monitorar a implementação da medida apresentada pela Anatel e caso o consumidor observe que na ponta isso não tenha ocorrido da forma adequada, nós solicitamos também que ele entre na nossa plataforma, que é o consumidor.gov.br, e faça a sua reclamação. Para rever as reportagens de hoje, acesse as nossas redes sociais. Para você, um ótimo dia e até amanhã. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Transcrição e Legendas por Quintena Coelho